O corpo de Arnoldo Rossoni, 47 anos, foi encontrado na estrada de acesso à comunidade de sede Dom Carlos no final da manhã desta segunda-feira. Populares informaram à polícia militar que havia um carro estacionado, este Fiesta, placas AWL 6495, e que havia uma pessoa em seu interior, que parecia estar dormindo. Uma equipe da polícia militar foi até o local e constatou a situação, encontrando a vítima já sem vida no interior do veículo. Na manhã desta terça-feira, o delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, falou sobre o caso, que teve inquérito instaurado para apurar o fato que está sendo tratado como homicídio. Diante das primeiras diligências que foram realizadas, nós estamos tratando aqui como uma questão de homicídio. A vítima estava com dois tiros no peito, ela estava jogada no banco de trás do seu veículo, e havia uma arma que estava jogada na frente do veículo, bem distante ali onde a vítima estava. E todo o cenário nos leva a crer que ocorreu realmente um homicídio, não um suicídio. As investigações agora devem esclarecer o mistério que envolve esta morte. A arma do crime, encontrada na parte da frente do veículo, no assoalho do carro, e o fato do corpo estar no banco de trás, intrigam a polícia. A motivação do crime, embora não confirmada pela polícia, pode ter causas passionais, mas são apenas linhas de investigação que estão sendo consideradas pela polícia civil. Não há nada de concreto até o momento.